Tá internado um menino de 6 anos que caiu do quarto andar do prédio onde mora. A telinha de proteção da janela foi cortada há dias. Tem a telinha? Mostra a telinha. Mostra a telinha cortada. Meu, nossa, quando eu vejo essa imagem me dá até um frio na espinha. Meu Deus do céu. No momento do acidente, a criança estava sozinha em casa. Essa imagem me faz lembrar uma outra imagem que você sabe qual é. Roda a reportagem. Foi por esse buraco na tela que o menino de 6 anos caiu de uma altura estimada em 15 metros. O equipamento de segurança já estaria cortado há pelo menos uma semana. O acidente aconteceu no quarto e último andar do prédio no Jardim Bassole, em Campinas. A mãe teria saído para comprar pão em um mercado do bairro. Ela aproveitou o momento em que o filho ainda dormia e teria ficado cerca de 30 minutos fora de casa. Dois pedreiros trabalhavam no momento do acidente. Eles foram alertados por um amigo do menino e fizeram os primeiros socorros. Inconsciente, né? Por causa da queda, né? A gente não podia, igual que o demais, levar ele, né? Para agilizar o atendimento médico, o resgate foi feito com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar, que desceu em um campo de futebol no Jardim Bassole e depois trouxe o menino ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde há um heliponto. Cauã Pereira imediatamente deu entrada na unidade de emergência referenciada. A preocupação dos médicos era grande, já que o quadro clínico dele era extremamente delicado. Cauã apresentou coágulos no pulmão. Foi sedado para que esse sangramento fosse estancado. Já saiu do coma induzido e o estado de saúde dele é considerado estável. Os parentes de Cauã não quiseram gravar a entrevista.